Tivemos uma semana com muitas conquistas aqui na Câmara dos Deputados. Primeiro, o PPS saiu à frente na questão das passagens aéreas para os cônjuges. E foi muito importante, porque agora a Câmara dos Deputados tomou a decisão de revogar o ato que permitia esse abuso para a economia, especialmente no momento que vivemos uma crise institucional grave. Outra questão importante foi a aprovação que fizemos agora do ministro Cid Gomes, que acusou os deputados de maneira inapropriada. Mas o mais importante, quero você que acompanhe o nosso trabalho, saber que assumimos a Comissão de Turismo, uma comissão muito importante e que atuaremos para poder fomentar o turismo de lazer, mas também o turismo de negócios, que é extremamente importante, especialmente para a nossa região e para São Bernardo do Campo, que tem um potencial muito grande, mas muito mal explorado. Grande abraço!